Olá a todos, quero que me chamem de Mateus. Não vou revelar meu nome porque moro perto do local onde tudo aconteceu. Apesar de não ter visto tal fato, fiquei com medo depois de ouvir aquela história do meu amigo, pois estava junto com ele naquela noite em que um lobisomem assombrou o TG. Eu nasci em Sobral, cidade que fica no Ceará, lugar onde resida atualmente. O caso que vou contar aconteceu em meados de 1993, em plena época de quaresma. Não me recordo o dia e nem o mês, mas sei que era esse tempo, pois estavam acontecendo as comemorações dessa época santa. Pois bem, esse relato terá duas partes, uma que vou narrar em primeira pessoa e a outra como se fosse o meu amigo, pois foi ele quem viu o lobisomem, algo que eu já desconfiava que existia há tempos, porém se concretizou naquela noite macabra. Voltando a 1993, eu morava num bairro que fica no pé da serra, a poucos minutos da Serra da Meruoca. De lá para vir para o TG era muito longe, sem contar que nem eu e nem o meu pai tínhamos moto ou carro para se deslocar tantos quilômetros. Por isso, sempre fui de bicicleta ao TG, claro que não ia desprevenido. Sempre carregava comigo um velho canivete do meu pai, para defesa pessoal mesmo. E as primeiras semanas nessa minha nova labuta foram as mais assustadoras, pois como não conhecia ninguém e também não sabia direito o caminho mais curto para ir ao TG, acabava me perdendo algumas vezes e indo por lugares bem assustadores, ruas desertas e sem nenhum vivente. Porque para quem não sabe, quem serve o TG vai bem cedo cumprir a rotina. No meu caso, sempre saia às 4 horas da manhã. Ainda é muito escuro, pois só vai amanhecer lá para as 5 ou 5 e meia da manhã. Pois bem, nunca vi nada de estranho nessas primeiras semanas e até estava acostumando com a nova rotina. Fui fazendo amigos e descobrindo onde eles moravam, até que marcamos de nos encontrar no mercado de Sobral e de lá irmos até o TG. Nós íamos juntos e sempre bem rápido. Alguns levavam armas consigo, o que deixava a gente até um pouco mais calmo. Um desses amigos que fiz na trajetória foi o Gerson, que não é o seu nome real para proteger a sua imagem. O Gerson morava num bairro mais próximo do TG e era do mesmo pelotão que o meu. Ele era o tipo de pessoa que teve que amadurecer muito cedo. Naquela época, apesar da idade, ele tinha uma filha e já era casado. Trabalhava fazendo tijolos e também na construção civil. Hoje em dia nem sei por onde ele anda. E dentre nós o Gerson era o mais cabeça, o mais maduro para simplificar. Ele era bem sério e não costumava brincar. Muito menos com coisas sobrenaturais, pois era o tipo de pessoa que só acreditava vendo. Mesmo os outros dizendo que viam várias coisas lá pelo TG. Bom, no dia do ocorrido tinha chovido bastante. Estava com a neblina na cidade e iríamos ficar de guarda das sete da noite até as sete da manhã. Como a gente estava acostumado, seria mais uma noite. Ao final da tarde arrumei minha roupa, vesti a gandola, a calça e o coturno e então segui para o TG. Lá já se encontravam os outros que ficariam comigo de quarta, incluindo o Gerson, meu amigo. Ali bem cedo começamos uma resenha e ficamos conversando e bebendo um pouco. O Gerson, como disse, era muito cabeça e foi para a guarita logo cedo. Era assim umas oito horas da noite quando ele foi para lá, mas só quando deu meia-noite que fui fazer companhia para ele. O Gerson estava estático e olhando para o cercado que tem logo atrás do TG. Ficamos ali conversando e notei que por nenhum momento ele tirou os olhos do cercado. Até brinquei perguntando se ele tinha visto uma assombração e o Gerson riu, mas percebi o seu nervosismo. Ali ficamos até meia-noite e meia. Eu sentado do lado de fora da guarita e ele de pé olhando para o cercado. Logo depois fomos para a recepção do TG, que era onde a gente passava a noite. Pois como já era tarde, não teria perigo de alguém aparecer. Até porque naquele tempo não era como hoje, onde a violência está em todo lugar. A cidade era calma. Às vezes a gente até dormia a noite inteira. Mas naquela noite o Gerson decidiu ficar acordado e ficou sozinho na recepção. Sentado e ainda olhando na direção do cercado. Dali eu não sei o que aconteceu, pois capotei na cama e dormi que nem uma pedra. Pela manhã já tinham passado a guarda. O Gerson, meu amigo, já tinha ido para sua casa. Fiquei pensativo pela noite anterior e tentando entender o porquê dele estar tão estranho. O Gerson era calado, mas naquela noite ele estava mais calado ainda e também com muito medo. Fiquei curioso com o caso do meu amigo. Eu até perguntava, mas nunca recebi uma resposta. Até que depois de meses, ele me revelou o que aconteceu naquela noite. Eu até preferia não ficar sabendo sobre isso, já que depois fiquei com medo de vir para o TG. Bom, já estava no mês de agosto. Teve uma confraternização do dia do soldado. Futebol, bebida, o pessoal estava se divertindo no TG. E lá estava eu perguntando para o meu amigo sobre aquela noite. Até que ele me contou sobre o caso. Tu acredita em lobisomem, Mateus? Disse o Gerson olhando bem sério para mim. Arregalei os olhos e disse que sim. E então ele continuou falando. Sabe naquela noite em que a gente estava de guarda? Pois é, eu vi um lobisomem naquela noite. Bem ali atrás do cercado. Estava olhando para mim. Era cedo quando eu cheguei para ficar na guarda. Do trabalho, vim logo para cá. Ainda era dia. Quando eu vi um homem indo para dentro daquele mato. Ele passou por fora do TG. E seguiu para aquela região de mata. Eu não estranhei porque o homem poderia ter ido caçar. Ou fazer alguma outra coisa por ali. Só que anoiteceu e ele não tinha voltado. Foi quando fui para a guarita que dá para ver melhor a região. Mas nada dá aquele homem voltar. Quando foi assim por volta de umas onze horas. Percebi uma coisa se mexendo no mato. Mirei o olho naquilo para ver melhor. Só que rapidamente sumiu para dentro da mata. Me arrepiei todo quando vi aquilo. E comecei a ficar com medo. Pois seja lá o que fosse. Estava me observando. Sabe-se lá desde quando. Foi quando tu veio e ficamos conversando. E não vi mais aquela coisa. Quando entramos eu ainda fiquei acordado. Só olhando ali para a direção do cercado. E quando foi assim por volta de duas horas da manhã. O bicho novamente apareceu. Parecia um cachorro grande, Matheus. Mas a cabeça lembrava de um bode. Boca larga, sabe? Seu tamanho não deu para ver. Mas ele estava botando a cabeça na terceira fiada do arame da cerca. Ele era bem alto. Com certeza devia ter mais de dois metros. O bicho entrou na mata e não saiu mais. Fiquei me tremendo que nem vara verde aqui sozinho. Mesmo estando dentro da recepção. Se aquilo por acaso fosse nos atacar. Com certeza esse portão não ia segurar. Fiquei a noite inteira olhando para o cercado. Mas não vi mais nada. Nem o homem que entrou para aquela mata. Só depois que vi me dar conta. Que estava em plena época de quaresma. A minha avó dizia que essa é uma época santa. Mas muito estranha. Graças a Deus que nunca mais vi aquele bicho em minhas guardas. Pois era uma coisa muito feia, Matheus. Tu ia ficar com medo. O Gerson me falou mais ou menos isso. Não gaguejou nem ficou olhando para o chão. Pois aqui o pessoal tem a moda de fazer isso quando mente. Mas ele não. Nem ri ele riu. Falou tudo com muita seriedade. E acreditei nas suas palavras. E o pior veio logo depois. Toda vez que saia de casa lembrava do que meu amigo tinha me falado. Até vulto eu via. Mas era coisa da minha mente criada pelo medo. Porém foi muito assustador sair de casa sozinho de madrugada. Sabendo que um bicho desses anda por aí. Naquele tempo aquela área do TG era isolada. E com poucas casas. Hoje está urbanizado. Com vários postes de luz. E creio que aquele bicho não apareça mais por lá. E nem quero que apareça. Pois como disse. Moro perto do local onde tudo aconteceu. Boa noite. Opa. E aí. Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso. Muito obrigado. Me despeço de todos. E vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.